Situação que se encontra hoje o Morro Dourado, o antigo Morro Dourado, está assim, um verdadeiro descaso. Isso aqui é a estrada onde a gente passava antigamente, está desse jeito, olha para vocês verem. Então ali é o antigo Morro Dourado, quantas vezes nós passamos por aqui e hoje está assim, um abandono, muito triste isso, isso é muito triste, olha o estado que está na nossa estrada. Obrigado.